muito bem meus amores, estamos de volta para mais um bloco aqui do nosso programa, programa circulando desta manhã de terça-feira, hoje dia seis de de agosto do ano da graça de dois mil e vinte, de dois mil e vinte e quatro, olha só hein, tô tendo a grande alegria aqui de receber uma turma lá do Colégio Agrícola de Cambará, aqui de Cambará, Colégio Agrícola que eu já falei aqui no início do programa, que tem uma estrutura compatível, compatível com um campus universitário, é verdade, o que eu tô dizendo aqui não é exagero não, eu convido você pra ir lá conhecer, tá, uma estrutura espetacular, laboratórios, área pra pra bagulizar, pra fazer pesquisa, enfim, tudo isso aqui em Cambará, muita gente vem de fora, de outros estados, para poder estudar aqui, eu falei aqui que um técnico agrícola hoje, um bom, um bom técnico, aquele garoto que vai, aquela garota que vai lá pro Colégio Agrícola, por exemplo, né, que ele vai, ele se dedica, né, acorda cedo, tá sempre antenado, vai buscar estudar, vai buscar aperfeiçoar, esse cara é disputado a tapa pelo mercado, não tô errando não, é disputado a tapa e valorizado, filho, então o recado vai pra você, eu tenho a grande alegria de trazer aqui nesse programa, é, eu quero uma salva de palmas, uma salva de palmas pra receber aqui o Vitor Souza, Heloísa Lima, Lorena Azoio, Azoia, é isso? Isso. Eu sabia que eu ia errar, Lorena, eu quero uma, o professor Jean tá aqui também, uma calorosa salva de palmas, senhoras e senhores, palmas pra vocês, palmas pra vocês, tudo bem com vocês, senhores? Tudo certo. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Maravilha, vamos conversar aqui com o professor Jean, que é coordenador do curso técnico agrícola e agropecuário do Colégio, do Colégio Agrícola de Cambará, e aí Jean, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo certo, graças a Deus, com você. Prazer enorme ter você aqui, pô. Pra gente também é um prazer estar aqui. Tá tudo bem? Novinho, hein? Tem, certo. Novinho, já coordenador. Só aparece, só. Só aparenta? Só aparenta, só. Ah, muito bem, e você é da onde? Eu sou de Andirá. De Andirá? Isso. Tá, você é o professor daqui, você fez curso aqui também ou não? Não, eu estudei a vida toda, né, em Andirá mesmo, e depois quando eu entrei pro estado, aí eu comecei a trabalhar lá e vim pro Agrícola, me apaixonei pelo colégio, tô lá desde 2016. Uau, tá construindo a tua história lá também, que legal. Exagerei quando eu disse que o Colégio Agrícola de Cambará, ele, ele, ele é tão quanto um campus universitário, não? Sem exageros. Na verdade, o colégio, ele é um colégio que ele existe há bastante tempo, né, mas a estrutura que nós utilizamos atualmente, ela foi entregue pelo estado em 2011, né, no finalzinho de 2011. Então, a gente tem uma estrutura muito boa, moderna, né, temos laboratórios de física, química, matemática, biologia, laboratório de informática, né, e todo outro espaço ali que a gente vai utilizar, né, no nosso dia a dia, nas aulas práticas, onde os alunos vão colocar mesmo na mão na massa pra poder aprender aquilo que é ensinado em sala de aula, né? Então, tem a parte da agricultura, onde são cultivadas as mais variadas culturas, assim como também alguns animais, pra que eles possam aprender na prática o que é passado em sala de aula, né? Quer dizer, teoria e prática caminham juntos, é isso? Tudo junto, né? As disciplinas, elas são divididas dessa forma, né? Eles têm algumas, algumas aulas teóricas, onde o professor vai passar aquele embasamento teórico, né, pro aluno, e depois ele leva esse aluno pra cada ambiente, ele conforme, né, a disciplina e a aula, pra que ele possa colocar em prática aquilo que ele aprendeu em sala de aula. Muito bem, vamos conversar aqui, estamos na companhia aqui do Vitor Souza. Puxa aí, Vitor, como é que você tá? Tudo bem? Bom dia, primeiramente. Prazer estar aqui. Já deu entrevista em rádio, não? Já, já dei. Ah, o cara já é veterano no rádio, pô. Ah, tem que dar uma entrevistinha de vez em quando. É, tá certo, tá tudo bem? Você é de onde? Tudo certo, eu sou de Japira. Você é de Japira? De Japira. Pô, Japira, Japira, tem o Paulo lá, que é o Paulo que é do IDR, eu não sei se é Japira ou se é Jabuti, mexe com morango. É do lado lá. É do lado, né? É do lado um do outro. Puta, bonito aquele lugar lá, hein? Jabuti é bonito, é terra do morango lá. Terra do morango, e Japira? Isso, Japira, falar pra você. Tem um monte de... Tem só casa mesmo, porque tá feio lá, agricultor pra aqueles lados lá. É mesmo? É mesmo. Ah, e você tá em Japira? Eu moro lá. Maravilha. E aquela região é a terra do café de... Lá tem bastante café, bastante. Café especiais, tem uma turma boa lá. Bastante. Que legal. Ô, ô, Vitor, você é filho de agricultor, como é que é? Conta a sua história pra gente aqui. Sou nada, meu pai tem um mercado, e daí eu resolvi entrar nessa vida aí, jogava bola, falei assim, ah, vou pro colégio agrícola pra ver qual que vai ser. E por quê? Ah, curiosidade. É. Aí entrei e fez sentido, ali a gente aprende muito mesmo, muito mesmo. Tipo assim, quem pensa de fora achando que não vai aprender nada, vai chegar ali que vai ser só bagunça, mas realmente não é assim. É. Se você quiser prestar atenção, igual você falou, se você quiser se dedicar mesmo, você sai um grande técnico, um grande profissional dali de dentro, e você consegue tocar um futuro melhor pra você. Que legal. E você tá há quanto tempo lá no colégio? Eu tô no terceiro ano agora, esse ano eu já me formo. Uau, e diz uma coisa, e o, 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 você mora então no colégio praticamente? Eu moro na cidade. Ah, você mora na cidade, não é do alojamento? É, não, eu optei por morar aqui na cidade, eu acho melhor. Muito bem, e, 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 e você falou que você joga futebol, jogava futebol? Jogava bola. Como é que é essa história aí? Ah, fiz uma peneira em Curitiba, aí subi pra lá, joguei bola lá um tempo, subi, joguei bola também pra fora, aí não deu certo, acabei voltando e não tinha nada pra fazer em colégio agrícola, né? Não tinha nada pra fazer e veio pro colégio agrícola e veio pro lugar certo, agora tem o que fazer, né, professor? Tem bastante coisa pra fazer, né? Muito que aprender. Que legal. E, ô, ô, Victor, e você se encontrou no colégio agrícola? Com certeza. Ah, foi uma escolha certa que eu fiz, foi vir pra cá. Que ali a gente não lida só com estudo, a gente aprende já várias coisas, lidar com pessoas novas e se virar sozinho, a gente meio que vira adulto obrigatoriamente ali dentro, tem que se virar com os problemas sozinho. Obviamente que o problema sempre, o colégio sempre ajuda a gente nos problemas, é, aconselha, fala, faz umas partes de coisa, mas a gente mesmo tem que se virar bastante sozinho. Muito bem, tá aqui o Victor com a gente batendo papo que sim, tá se encontrando. E eu falei no começo do nosso papo aqui que o colégio, que o profissional, do técnico, viu, professor? Antes de chamar aqui a nossa Heloísa Lima, o técnico agrícola, ele, um bom técnico agrícola, ele é disputado a tapa pelo mercado, é isso mesmo, né? Sim, é porque a gente tá formando profissionais que vão pro setor mais importante, pode-se dizer, né, da economia brasileira, né? Então a gente tem aí todo um trabalho que é desenvolvido ao longo dos três anos do curso pra que esses profissionais, né, pra que os nossos alunos se tornem profissionais e possam atuar tanto na agricultura quanto na pecuária, né? Tanto que nós temos vários estudantes que foram pra vários estados do Brasil, atuam nas próprias propriedades ou vão trabalhar em grandes grupos, né? Justamente porque a gente prima por uma boa formação, né? E as oportunidades elas estão aí, como você mesmo comentou, né? Quem aproveitar essa oportunidade no nosso colégio, se dedicar nos estudos ao longo desses três anos, né? Ele vai ter a chance de ter uma boa profissão, de ter um bom salário, né? Justamente porque profissionais na área a gente tem uma grande quantidade, mas o que a gente precisa, o que o mercado precisa, na verdade, são de profissionais bem qualificados, né? Porque, assim, o diploma ou apenas o papel não é o suficiente, né? O profissional ele tem que ter conhecimento e é isso que nós ali no colégio buscamos levar para os nossos alunos, né? Fazê-los amadurecer, como o Vitor, né? Colocou ali e para que eles entendam que a escola está ali para ser um suporte para o aprendizado, para que eles sejam bons profissionais. O Vitor falou um negócio muito joia, parece, ele falou de um jeito muito natural, que eu achei muito joia, foi honesto, isso é bom, parabéns para você. Ele dizia o seguinte, falou, ah, não tinha o que fazer, fui para lá, né? Mas se encontrou e a coisa está funcionando e eu acho que esse também é um caminho, papel da escola é justamente essa, do jovem, o jovem é jovem, né? Está meio que sem saber e tal, mas a questão é o seguinte, o garoto da cidade, especialmente aqui de Cambará, de toda a região que nos ouve nesse momento, ele precisa começar a pensar, já estruturar a sua vida adulta logo nessa fase da vida, ali nos 14, 15 anos, 16 anos, já deve, já deve já, né, professor? Mas também não é nenhum pecado, no caso do Vitor aqui que disse que, né, da forma como disse, não é nenhum pecado, mas é um recado que a gente pode dar para essa turma também, não? Sim, com certeza. Na verdade, a gente tem casos de alunos que vão ali, né, estudam conosco e acabam depois escolhendo uma outra profissão, que nem tem muito a ver às vezes com a formação de técnico em agropecuário ou agrícola, né? Mas acho que vale o conhecimento e a experiência mesmo, né? A gente sabe que essa fase da adolescência é uma fase difícil, né, para você tomar decisões, a gente está muito confuso, né, está tudo mudando, mas às vezes dá oportunidade, né, como o Vitor fez, né, ele não tinha certeza do que ele queria e ele enxergou no agrícola uma possibilidade e ali ele se encontrou, né, então às vezes é uma dúvida, né, que está ali, ah, será que eu devo ir para o agrícola ou seria melhor eu buscar um outro caminho? A gente sabe que hoje aqui em Cambará a maioria dos colégios são integrais, né, e o aluno ele sai com o ensino médio comum, né, o ensino médio regular, então o agrícola também é um colégio que é o dia todo, é integral, mas a pessoa que estuda no agrícola sai com o diploma de ensino médio e técnico ao mesmo tempo, então a gente fala que é otimizar o tempo, né, porque você tem assim uma formação que vai além do básico, estudando talvez ali as mesmas quantidades de horas que em uma colégio normal, então para o estudante aqui de Cambará, né, eu até comento isso com colegas, né, que tem filhos nessa fase, eu falo assim, olha, se eu morasse em Cambará e tivesse, ou na região que fosse, né, e tivesse aí que escolher entre um colégio integral, por exemplo, não desmerecendo, né, porque todo colégio é importante, mas entre um colégio integral regular e o agrícola, eu iria para o agrícola, né, por essa questão dessa formação profissional e esse amadurecimento que o agrícola proporciona para os alunos, porque é um colégio diferente dos demais, não tem como comparar exatamente, porque tem toda uma estrutura, como você comentou, e tem todo um trabalho que é feito, que é diferente das escolas comuns, digamos assim. Muito bem, e nós estamos aqui com a Heloísa Lima também, bonita Heloísa Lima, hein, como é que você está, tudo bem, bom dia? Obrigada, tudo bem, bom dia. Ô, Heloísa, você fala para a gente aí, conta um pouquinho da tua história, você é de onde? Então, eu sou de Ourinhos, São Paulo. Aí, ó, aí, gente, ó, de Ourinhos, São Paulo, hein, conta para a gente aí, como é que foi a tua história para chegar aqui no Colégio Agrícola? Então, para falar verdade, o colégio acabou indo lá na minha escola, né, fazer propaganda, e eu tive curiosidade, eu olhei o panfleto, falei assim, eu acho que eu vou dar uma oportunidade. Vim, vim e literalmente me encontrei. É, tô no terceiro ano, já, e eu falo, eu queria uma profissão completamente diferente, né, porque eu tava no ensino fundamental. E eu cheguei lá e vi tudo que tinha, a escola tinha para oferecer, e literalmente me apaixonei, quero seguir, quero dar continuidade no meu curso, no técnico, seguir carreira, seguir profissão, e tô indo. Muito bem, e a decisão de vir para cá, assim, porque tem tempo, aquele papo lá com os pais, vai morar fora de casa, aquele negócio todo, como é que foi essa transição? A minha mãe, para falar a verdade, ela, ela, deu um, falou que não, primeiramente, né, porque acho que é receio de mãe, né, cuidado. Vai lá com aquele monte de jeito. Exatamente. É. Medo de tudo, e daí ela, eu acabei explicando que isso seria bom profissionalmente, e mesmo que se não desse certo, eu saberia um pouco mais do que eu quero para o meu futuro, né. E aí ela autorizou, eu vim, por mais que Orinhos não seja longe, querendo ou não, é uma baita diferença, né. Eu sou de alojamento. É outro estado. É. Você teve que atravessar o rio para vir para cá. É ou não é? É. E também tem uma baita diferença entre o ensino do Paraná para o de São Paulo. Tem, é? Tem. Quais as diferenças? Olha, o estado do Paraná é muito mais avançado na educação. Uau! Isso é uma baita de uma notícia, pô. Vamos lá. É muito mais avançado, então, eu tive que me esforçar mais ali dentro do colégio, mas isso não foi um esforço muito grande, sabe, porque era uma recompensação muito grande de ver seu esforço valendo a pena, os professores parabenizando pelo seu esforço. Então, aquilo ali aquece o coração, sabe? Então, foi tranquilo chegar ali e ver o tanto de apoio, tanto dos professores, quanto dos diretores, das pedagogas. Nossa, foi um alívio imenso. E você está construindo a tua história, então, ali no colégio agrícola. Quantos anos você está lá mesmo? Três. Então, terceiro ano. Você está no terceiro ano de curso técnico agrícola. Isso. Legal. E a tua família ligada ao campo ou não? Não. Tem nada a ver? Nada a ver. Olha que joia. Foi realmente muito do nada eu ter vindo, mas foi a minha melhor decisão. Que professor, que que é isso, professor? Dá pra ficar contente, né? Fala aí pra gente. Esse, é por isso que é interessante as pessoas irem à instituição pra conhecer a estrutura, né? Ô, 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 Eloísa, você, você tem, você tem, você, você é, você mora no colégio, é isso? Isso. E como é que é a rotina lá? Olha, é, a gente sai do alojamento de manhã pra começar as aulas e só retorna depois que acaba, às cinco e dez da tarde. A gente tem o processo de limpeza, tudo limpinho, tudo por nossa conta, é, e acaba fazendo isso. Aí depois tem a janta liberada, às dez da noite a gente já retorna pro alojamento, aí dormimos e seguimos esse processo. Muito bem. E diz uma coisa, tem muita gente de fora aqui? Tem. Muita gente. Tem muita gente de fora. Tem amigos de onde, por exemplo, você pode destacar aí? Japira, é, Orinhos, é, Abateá. É, Abateá. Abateá. Tem Pinhalão, tem muita cidade diferente. Jacarezinho, tem bastante. Muito bem. Senhoras e senhores, Heloísa Lima, vamos falar agora com a Lorena. Lorena, tudo bem com você? Bom dia. Eu, eu, eu errei teu nome por três vezes no mesmo programa. Como é que você tá? Tudo bem? Bom dia, tô bem, e você? Tô ótimo. Que bom. Fala pra gente qual é o teu nome corretamente? Lorena Azoia. Azoio? Azoia. Azoia? É, sem acento, daí Azoia. Azoia? Isso. Ouviram bem? Azoia. Mas você tem um outro sobrenome também que é impronunciável, é isso? É, Cambuí. Ah, não é tão assim. É, é que é mais difícil de escrever do que falar. Ah, e como é que se escreve? C-A-M-B-U-H-H-Y, é, H-Y. Não, é difícil mesmo. É difícil mesmo. E de onde que é esse nome? Eu acho que é da Bahia. Da Bahia, muito bem. Baianos gostam mesmo de fazer umas coisas. É. E todo o carinho que a gente tem por eles. Agora, diz uma coisa, você é da onde, Lorena? Sou de Ourinhos também. Ah, você é de Ourinhos? Estudavam juntos? Não. Não? Não. Coincidência, então? Muito. E diz aqui, e você tá em que ano que você tá lá? Tô no primeiro ano. No primeiro ano? Sim. E conta pra gente, o que que deu na sua cabeça de vir fazer o colégio agrícola? Bom, eu sempre quis ir pra um colégio agrícola. É, desde pequena, eu sempre quis muito, porque meu avô também já fez colégio agrícola e eu sempre gostei muito do ramo também. Só que no começo minha mãe não me apoiava muito. Daí, depois eu comecei a mostrar as fotos, os vídeos e ela começou a se interessar também. E você pretende, obviamente, uma pergunta de resposta pronta, né? Você tá fazendo o curso, porque você pretende ficar na área, né? Sim. Você tá assim, identificar. Tua família tem ligação com a agricultura, não? Tem, tem. A gente tem sítio em Ribeirão do Sul e desde pequena a gente tá no ramo. Então eu gosto bastante mesmo, desde pequena. O que 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 vocês produzem lá? Bom, o meu vô, ele, na verdade, ele arrenda. Então, ele não planta nem nada, mas meus tios, eles plantam e meu vô também cuidava de vaca de leite, só que agora a gente vendeu também. Muito bem. Minha família também é famosa por ter vacas leiteiras, né? Enfim, que legal, tá aqui a Lorena Azoió, a Zoiá, a Zoió. É, não vou, a Lorena tá aqui com a gente. Seguinte, olha, são dez horas e um minuto, eu vou fechar a atenção, você que tá me ouvindo aqui pela 104 FM, a gente fecha a rede daqui a pouquinho, dez horas e quatro minutos, a gente fecha a rede aqui com a 104. Mas os meninos tão aqui com a gente, fica com a gente, porque tem um convite especial pra fazer pra você, que é o dia de campo do Colégio Agrícola da edição de dois mil e vinte e quatro. E nós vamos falar sobre isso já já. E se você tá gostando do papo, quer fazer perguntas, acesse aí, www.jovemplay.com. Pronto, você participa com a gente, ouve a nossa programação. Esse conteúdo vai ficar também disponível para o nosso canal do YouTube, que é o Circulando Play, né? Vai lá, www.youtube.com barra Circulando Play. Pronto, você também vai poder conferir esse papo depois, a hora que você quiser. São dez horas e dois minutos, a nossa cooperativa se crede Paranapanema, Serrana, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Vem aí dar um regadinho, a gente volta na sequência aqui pra falar desse evento fabuloso que acontece aqui em Cambará. Quando vai ser, professor? Quinta-feira. Quinta-feira, ele vai falar tudo já já. Então, se você gostou do papo, acesse aí, www.jovemplay.com. Pronto, ou vai lá na Rádios Net e também coloca Rádios Circulando e pronto, você já vai estar também acompanhando esse papo. Se crede vem dar um recadinho, eu volto já já. Não saia daí. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. É sonhar, é realizar. É crédito, é acreditar, é todo mundo prosperar. Não é só dinheiro, é conservador, é arrujado, é moderado, é investir sem perfil determinado. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Aqui no Se Crede não é só dinheiro, é a Ana, é a dona Ana. É de grão em grão, é uma grande plantação, é seguro, é consórcio, é poupança, é cartão. Não é só dinheiro, não é só um bolo. Piscina, milho, é seu sonho, sob medida. É ser atendido sem sofrência, no app na vida, no zap na agência. É gerente pra te impulsionar, nunca te empurrar. É ter com quem contar. Maria, Paula, João, Bruno, Osvaldo, Hélio, Léo, Ana. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Se crede, não é só dinheiro, filho, é ter com quem contar. Olha só, hein, você que está chegando aqui na nossa programação, né, você que está no rádio, chegou agora aqui, eu estou na presença do professor e coordenador do curso de técnico agrícola e agropecuária, agropecuário, pecuária, do colégio agrícola de Cambará, e nós estamos na presença aqui de Vitor Souza, bonito Vitor Souza, hein, e também das mais bonitas ainda, Heloísa Lima e a Lorena Cambuí. É, vou. Cambuí. Tá bom? Fica bom assim pra você? Fica. Muito bem. Eles estão aqui com a gente batendo um papo porque tem um convite muito especial pra fazer pra você, tá? É o Colégio Agrícola de Cambará, como nós já dissemos, né, uma instituição fabulosa, tem uma estrutura maravilhosa, e o Cambaraense, a turma da região, precisa conhecer. E, olha só, hein, na próxima quinta-feira agora, tem um ótimo motivo pra você conhecer essa instituição. Quem fala sobre isso pra gente é o professor Jean, que está aqui conosco. Fala aí, professor. Então, Robertinho, na quinta-feira, né, nós vamos ter lá no nosso colégio o décimo dia de campo. Décimo? O décimo dia de campo, isso. Esse evento começou em 2012, né, a gente tem ali uma faltazinha nos anos de pandemia, infelizmente, né, mas essa é a décima edição do dia de campo, né, e que esse ano ele vai ter uma diferença dos demais, né, porque nas outras edições do dia de campo, ele é fechado apenas pros alunos e pras pessoas que estão ali dentro do colégio mesmo, né. E aí, esse ano, né, desde o ano passado a gente vem debatendo, nós, né, coordenação, direção, os professores, pra que a gente pudesse fazer um evento diferente, né, e aí, pra esse ano a gente conseguiu se organizar e o dia de campo estará aberto a visitações no dia 8, né, na quinta-feira, a partir das 8 da manhã. Caramba, eu quero fazer o máximo possível pra estar lá. Esperamos você lá. Opa, legal. Eu vou... Eu achava que era aberto. É pra... é pra... pra... pra equipe acadêmica lá, tá, turma? Isso, é. Nas outras edições, né, até a nona edição era apenas pra... pros professores e pros estudantes mesmo. E aí, esse ano, como a gente pensou algo diferente pra abrir mesmo pro público, né, e pra poder incluir também outras coisas que não eram habituais no dia de campo, a gente, então, buscou uma edição diferente mesmo, né. Vai ser meio que uma comemoração pelos 10 anos, né, do dia de campo, e a gente vai ter ali uma parceria, parcerias com empresas que vão estar ajudando a gente a desenvolver esse dia, né, ajudando aí os alunos a aprender coisas novas, diferentes. Então, a gente vai estar expondo pra quem quiser, né, todos estão convidados, 10 setores com temáticas diferentes, né, com trabalhos envolvidos pelos estudantes ao longo dos anos no colégio, e também em parceria com algumas empresas que estão junto com a gente ali, colaborando com o colégio. Muito bem, vamos falar delas já já, porque a gente tem que realmente dar o destaque pra empresas, empresários e empreendedores que apoiam iniciativas como essa, tá bom? Eu estive no Colégio Agrícola em um dia de campo, não me lembro em que ano foi, mas eu estive lá, convite, não me lembro, acho que é a diretora, qual que é o nome da diretora lá do colégio? É a diretora Leila. Eu acho que foi ela mesmo que fez um convite pra gente, nós tivemos lá, aliás, Leila, né? Isso. Leila, olha, obrigado por ter liberado a turma pra vir aqui no rádio, pra bater um papo sobre esse evento fantástico aí, porque eu falo fantástico porque eu já fui, eu já estive lá, eu conheci, eu vi realmente, olha, a gente tá acostumado em dia de campo de empresas famosas aí, já fui tanto, mas quando eu fui pra lá pra um dia de campo, né, de uma instituição, eu falei, caramba, isso é muito jóia. Então é o seguinte, e esse dia de campo acontece, atenção, Cambará, acontece, Cambará e toda a região, né, acontece na próxima quinta-feira, dia 8, e você é o nosso convidado especial também pra lá. Ô professor, diz uma coisa, e então tá aberto ao público. Sim, essa edição desse ano a gente vai abrir ao público. Puxa o microfone pra mais próximo de você. Pra que eles possam, né, ver mesmo ali tudo que a escola tem pra oferecer, o que os nossos alunos aprendem, né, no dia a dia, e aí com essas parcerias também a gente poder, no caso, mostrar um pouquinho de como a gente pode integrar, né, as empresas com o conhecimento dos estudantes. Até porque o nosso objetivo enquanto escola é formar profissionais pra estar atuando nessas empresas, né. Então algumas delas se tornaram parceiras no decorrer dos últimos anos, e pra essa edição eles vão estar junto com a gente lá, pra poder expor um pouco daquilo que as empresas possuem junto com os nossos estudantes. Pode falar pra gente quem são essas empresas? Sim, nós temos algumas parcerias, né, pra esse ano, pro ano que vem a ideia é trazer mais, mas esse ano nós temos aí a Agrovante, que é uma empresa que faz pulverização com drone, tá, lá do município de Andirá. A Planto Geo, que é uma empresa que vai fazer georreferenciamento rural e também estudos topográficos. Temos também a Cocamar Máquinas, que é a concessionária de Andir, lá do município de Andirá, né, aí na região. Temos a Produza e a Sfaira, que são empresas aí do ramo de sementes e que vão estar auxiliando a gente também. Do Everton. Isso. Não sei se o Everton é a área dele, mas o Everton é da Produza. Já teve aqui no programa. É, o Tenório também, lá de Andirá, que é o nosso parceiro, né. Legal. Temos a Eletroirrigar, que ela vai cuidar mais dessa parte de irrigação, instalações elétricas para irrigação e também temos a CA Casqueamento Bovino, que também é uma empresa que vai fazer essa parte aí mais ligada ao ramo animal, né, e que vai estar com a gente expondo um pouco do trabalho junto com os nossos estudantes. Muito bem, portanto, e qual o horário? Só para que a turma possa se organizar aqui também. Então, na quinta-feira, dia 8 do 8, às 8 da manhã, a gente vai dar o pontapé inicial e depois organizar para que todos os visitantes, nossos estudantes, possam ver todos esses setores, para que possam conhecer um pouquinho do trabalho, né, que a gente desenvolve ao longo do ano ali no colégio. Muito bem, muito bem. Tem horário para acabar também, né? É, por volta do meio-dia, provavelmente. Do meio-dia. Escuta, o professor, além dessas empresas, o que os alunos vão apresentar neste evento? Tá, então a gente vai ter setor de caprinos, que a gente tem uma parceria com uma ex-aluna nossa, que está fazendo zootecnia na UEL, então ela veio colaborar ali, né, com a questão do conhecimento para esses alunos poderem estar apresentando. Aí vai ser apresentado o drone, a questão de topografia, como que é feito, né, esses processos de aplicação com drone, os estudos topográficos. Vai ter uma apresentação diferente lá no setor da Coca-Mar, eles vão trazer um trator com piloto automático, mostrando o mapeamento, como funciona o sistema e como ele vai impactar, né, sobre a produtividade do agricultor. A Produza vai trazer também algumas coisas relacionadas a sementes e gestão rural. A Fruticultura, que é um setor interno do colégio, tá, desenvolvido pelo professor Fabrício, onde foi desenvolvido ali um pomar, digamos assim, para que os estudantes possam, né, durante a disciplina ali, desenvolver um conhecimento sobre o manejo dessas culturas, né, enfim, de todas as frutas possíveis, né, ali dentro do colégio, mas esse já não tem uma parceria, mas foi muito bem desenvolvido, né, internamente no colégio. Temos a mandala, que é uma espécie de horta, tá, que também é desenvolvida no colégio já há algum tempo. A professora Adalberto, agrônomo, está desenvolvendo um trabalho ali para mostrar. Quem for vai ver a horta, coisa mais linda, né, produzindo aí vários tipos de hortaliças, enfim. Temos a agroindústria, que é um setor, né, dentro do colégio, que é feito o processamento do que é produzido, tá, dentro, né, da... de uma propriedade, para que você possa agregar valor mesmo, né, aquilo que você produz, então, é, queijo, produção de queijo. Na verdade, a agroindústria, ela é um pouco ampla, Roberto. A gente tem agroindústria de carne, de leite, de vegetal, de mel e de abate. Então, nós temos essas cinco estruturas onde o aluno, ele vai desenvolver ali, durante essa aula de agroindústria, o processamento daquilo que ele produz na propriedade dele ou ali no colégio, no caso, tá. Além desse setor, a gente tem o setor da verme composteira, que é a ideia de um professor agrônomo, que mostra como você pode, é, vamos dizer assim, reciclar a comida que você jogaria no lixo e produzir ali uma espécie de adubo para você jogar na sua horta, enfim, tá. E, para finalizar, a podologia de bovinos, que é para mostrar um pouco do processo para cuidado desses animais. Que é importante, hein, professor? Importantíssimo. Vai ter degustação? Vai ter degustação na agroindústria. Uau! Imperdível, gente. Vá, que é muito legal. E as suas expectativas, hein? Pergunta aqui agora para a Heloísa e para o Vitor. Quais são as expectativas de vocês? Já participaram de alguns dias de campo, é isso, né? É a terceira edição que a gente vem participando. Puxa o microfone para próximo de você, prova. Aí. Como é a terceira edição, a gente está bem animado por ser também a última. É a última? É a última, né, porque esse ano a gente forma, então a gente está bem ansioso. E eu estou participando de uma banca também. Não sei se a Helô está participando também. A gente espera que esse ano seja bem legal, né? Porque, tipo, nunca foi a público. Sempre foi para a gente mesmo. Então sempre foi, vamos dizer, mais fácil. Então isso que o colégio fez acaba sendo também um desafio. Preparando a gente para futuramente a gente ter que lidar com isso, lidar com o público, com pessoas que a gente não conhece. Então isso é uma aprendizagem muito grande que a gente vai passar quinta-feira. Heloís, algum friozinho na barriga ou não? Está suave, segura? Olha, dá aquela leve insegurança, porque agora vai ser aberto ao público, né? Então dá aquele friozinho na barriga, sim. Aquela especta. Sim. Mas eu acho que vale ressaltar que o dia de campo serve muito mais para o aprendizado de nós estudantes, né? Porque a gente se dedica, a gente estuda, a gente dá o nosso melhor para cada estande que a gente vai participar. Então é realmente um desafio e uma gratidão enorme. Então está aí. E você e a tua turma apresentam... Vocês vão apresentar o quê? Qual é o tema de vocês? Então, eu e a minha turma, a gente vai apresentar a fruticultura, que é o pomar lá do colégio com o professor Fabrício. Maravilha. Fabrício é ótimo, hein? Tem que trazer ele um dia aqui. Ele já esteve aqui. Sim, sim. Voltaremos, voltaremos. Isso, ele é ótimo. E diz uma coisa, agora pergunta para os dois também, antes de passar para a Lorena. Pergunta para os dois agora também aqui, ó. Você... Aliás, tem audiência que quer fazer perguntas aqui também, tá? Já já a gente já abre aqui. 991702022. Para o Vitor e para a Heloísa, vocês estão finalizando, né? O curso e... Bom, olha para trás, o que vocês enxergam, né? Do que já foi feito e quando vocês olham para o futuro, o que vocês estão vendo lá? Então, eu estou com duas expectativas para o futuro. Eu pretendo, sim, dar continuidade aos meus estudos. Então, eu pretendo fazer uma faculdade de medicina veterinária. Uau! Pretendo seguir a área, mas também pretendo trabalhar, né? Como técnica agrícola. E... Levando o nome do Colégio de Cambará, porque me ensinou diversas coisas onde eu realmente quero exercer essa profissão. Show, hein, professor? Professor... Dá orgulho, né? Esse... Esse é o melhor presente, não? Com certeza. É o objetivo de todos nós que trabalhamos no colégio, né? Formar bons profissionais e boas pessoas também, né? Porque como o Vitor comentou, a estrutura do colégio é diferente do normal, né? Tem todo um trabalho que envolve não só a parte do aprendizado em termos de conhecimento, mas tem todo um apoio, né? Então, o pessoal do alojamento, por exemplo, tem as pedagogas do internato, que estão ali para auxiliá-los, para orientá-los, né? Porque muitos ficam longe de casa. A gente atende mais de 20 municípios, tanto do norte do Paraná, quanto do sul de São Paulo. Já atendemos também alunos do Mato Grosso, porque o nosso colégio tem uma boa fama, né? A gente tem um trabalho que vem sendo realizado há muitos anos com o objetivo de formar bons profissionais, né? Muito bem. E para você, o Vitor, para você, a pergunta é a mesma. Você olha para o passado, você está enxergando alguma coisa? Como a Elô disse, mais focada no futuro, e você perguntou também de olhar no passado, na verdade é uma coisa bem triste olhar para o passado desses três anos que a gente está percorrendo junto, porque a gente... Triste? Muito triste, porque a gente faz uma família ali dentro. É. Com certeza. Isso é sem dúvidas. Porque são pessoas de vários lugares, então você nunca imagina que você ia conhecer aquela pessoa e às vezes você tem um afeto tão grande, você fala assim, nossa, no terceiro ano isso vai acabar. E isso que a gente está sentindo esse ano, essa sensação de faltar quatro meses e meio para acabar a aula e a gente às vezes nunca mais vai se ver na vida. E a gente mora três anos juntos. Então é uma coisa bem triste, mas que também vale a pena. Hoje tem WhatsApp, filho. Não, com certeza, com certeza. Mas é uma sensação diferente, né? Porque eu fiquei dois anos no alojamento. Então, tipo assim, você mora junto. Você está ali todo dia. É bom morar no alojamento? Ah, é bom. Ah, é bom. Vixe, não tem comparação. Porque ali, igual a Elô falou, você é aberto para janta, depois você fica tranquilo. Então, sei lá, a gente, o molecada joga bola, as meninas vão jogar vôlei, tem o dia certo, a gente combina, joga, tem sala de jogos lá, porque a gente fica lá brincando, jogando um baralho, qualquer coisa. E fica todo mundo aberto, conversando. Então, tipo assim, é bom demais. Acaba as aulas, na verdade, a gente fica bem tranquilo. Maravilha. A Elô quer seguir a carreira de... Elô, você viu a intimidade? Não tem problema. A Elô quer seguir a carreira na área. Você também já está planejando algo a respeito? Eu acho que por agora não vou fazer faculdade, não vou continuar estudando, vou entrar, trabalhar, seguir o ramo mais para a parte de pecuária, mexer com animal, porque eu acho que primeiro quero me estruturar e procurar mais conhecimento dentro do meu trabalho para depois eu conseguir uma faculdade, um diploma maior. Boa. Propostas surgirão. Aquilo que nós sabemos, professor, está aqui, aquilo que eu disse no início, para aquele aluno que se aplica, você se aplicou, Vitor, se aplicou ao longo desses anos para entrar nesse hall? Ah, eu sempre fui aquele aluno que eu gostava de prestar atenção só na aula que eu gosto. As aulas que eu não gostava muito, eu não prestava muita atenção, mas fui um aluno aplicado. Foi aplicado. Foi. A gente percebe, né, professor? Percebemos. Professor, seguinte, então é isso, né, isso é um combustível, né, para seguir adiante nesse projeto lá do Colégio Agrícola. Sim, é, todo um trabalho pensando e visando a formação deles, né. A gente estrutura tudo e pensa tudo para atendê-los da melhor maneira possível, porque é a nossa responsabilidade e é o nosso objetivo, né, no final. Formar bons profissionais para o mercado de trabalho. A gente quer que, a gente sempre fala para eles que a gente quer que o nome do colégio seja levado adiante e bem visto, porque nós fazemos o melhor que nós podemos para que eles possam fazer depois a parte deles também, né. Muito bem. Ô, Lorena, e agora, hein? Agora é com você. Eles estão saindo, você está chegando, né? Qual o recado que você quer passar aqui para a nossa audiência? Bom, gente, eu tenho uma coisa assim para falar para vocês, que eu tinha muito sonho de ir, só que eu tinha receio. Quais? Quais receios? Eu tinha receio, porque eu nunca saí de casa, assim, e eu também sou de alojamento. E eu tinha medo, porque eu nunca saí de tão perto da minha família, eu ficava com medo, sabe? E hoje eu vejo que é muito bom, sabe? Eu tenho certeza que isso vai ser uma coisa muito boa para o meu futuro também. E para quem tem vontade, não tenha medo, que é muito bom. A gente faz uma família lá também. E é isso. Vai contar construindo a tua história lá, né? Estou. Com certeza. Muito bem, algo mais que eu não perguntei, que vocês consideram importante falar aqui nesse programa? Alguém especial? Olha, para os meninos que estão saindo, aí, essa pergunta vai para vocês. Os meninos estão concluindo o curso? Quero saber de vocês. Alguém especial para agradecer? Então, eu ia comentar sobre isso mesmo. A gente tem muito a agradecer, porque esses três anos, o colégio oferece de tudo. Tanto as cozinheiras, quanto as tias que cuidam da gente no período da tarde. As tias que cuidam da gente no alojamento, porque é uma atenção enorme, um carinho enorme. Sem contar o apego que a gente pega, né? A Leila, o agradecimento. A Otília também, que fez parte dos nossos dois últimos anos, né? Dessa jornada. Aos professores. O Jean, que sempre está do nosso lado, sempre apoiando. Sempre trazendo o melhor para o nosso curso, né? Porque ele é o coordenador. Também tem a Maíra, que está de licença maternidade, mas ela foi uma das principais ali dentro, a me motivar, principalmente a seguir a minha carreira. Temos também o Fabrício, que sempre deu apoio para a gente. Fabrício é ótimo. Ótimo, professor. Agradeço muito ele por todas as oportunidades. Ao Hipólito, Dadá, outros diversos professores, que também auxiliaram muito a gente a ser esse técnico que a gente é hoje. Muito bem. E você, garoto? Eu tenho a agradecer bastante ao professor Jean, porque ele, nesse período desses três anos, ele foi o que mais me aconselhou, porque às vezes a gente acaba se perdendo num lugar tão afastado de casa, tipo, sem a mãe, sem o pai perto, a gente acaba se perdendo por ser adolescente. A gente também, às vezes, tem alguns problemas, e o professor Jean sempre ajudou muito, vários alunos a resolver. Tem que aproveitar também e agradecer o professor Fabrício, que ele é maravilhoso, aquele cara, ele é o mais rico. Fantástico. Não, ele é fantástico. E agradecer também o meu amigo Felipe, que sem ele eu não ia terminar também, porque se ele não terminasse, eu não ia terminar. É um garoto problema, né? É. Um garoto probleminha, mas que ajustou, né? É, é a dupla. Tá indo. É, que legal. O que mais? Ah, a Leila também. A Leila é muito gentilô comigo, sempre me ajudou também quando eu preciso. E a todos os colégios, todos os professores, nunca tive problema com nenhum, eles são maravilhosos. E o professor Corners, ele é o melhor também que está tendo. Bom, o professor Corners é de... O professor Luciano, né? Luciano Corners. Pô, o Luciano Corners tem que trazer ele aqui, viu, Jean? Tem que trazer ele aqui. Então vamos combinar. É, combina lá com ele, porque o Corners tem muitas histórias para contar. Enfim. Olha, eu... Aqui, tem aqui audiência querendo falar, a Cidinha mandando um monte de palminhas para vocês, tá? Cidinha está aqui, obrigado. Ela está dizendo aqui, ó, eu sou, eu sou, Colégio Agrícola de Cambará é excelente, eu fiz o curso de técnico do meio ambiente lá, um colégio espetacular, tem uma estrutura, laboratórios. Fala aí, Robertinho, pede aí para o Jean falar dos laboratórios do Colégio Agrícola. Então, nós temos laboratórios de química, física, biologia e matemática, todos bem estruturados, com equipamentos, microscópio, tudo que é possível. Inclusive, como você comentou, a gente tem alguns equipamentos que universidades no entorno nem têm esses equipamentos. Então, as pesquisas estão sendo desenvolvidas, os professores vão utilizando dessa estrutura, tudo para levar conhecimento ao máximo para esse aluno. Inclusive, não sei se eu cheguei a dar aula para a Cidinha, mas eu já dei aula também no técnico e meio ambiente, por um tempo nós tivemos esse curso, também formamos bastante gente na área, profissionais estão atuando em várias indústrias. Então, assim, como eu já comentei, o colégio é toda uma estrutura organizada pela direção, no caso, a Leila, que é a diretora geral, a Gisele, que é a diretora pedagógica, a Zeneide, que é a diretora da unidade didático-produtiva, todos trabalhando, buscando, junto com as coordenações, a coordenação de curso, que sou eu, a professora Andresa, que está na coordenação de agricultura, o Neto, na coordenação de pecuária, todo mundo trabalhando, pensando e organizando as coisas para levar o melhor mesmo para quem escolhe estar conosco. Muito bem. Ainda a audiência aqui querendo saber, bom dia, Robertinho, eu sou a Ana, e tem aqui, bom dia, tem idade para estudar no Colégio Agrícola? Tenho interesse, mais de 40 anos, estou cursando o oitavo ano do EJA. Olha que pergunta. É, não tem idade para estar cursando com a gente, para estar estudando lá com a gente. No caso, geralmente, nós temos os alunos que terminam o Ensino Fundamental 2, o nono ano, e que vão para lá e fazem o Ensino Médio Integrado, que seria o Ensino Médio e o Técnico juntos. E a idade, na verdade, é um limitante para quem vai precisar do alojamento. Então, para quem vai ficar no alojamento, tem que entrar no alojamento até os 17 anos e 11 meses, porque após essa idade, o Estado não permite residir no alojamento. Mas para quem mora em Andirá, Jacarezinho e Cambará, que tem transporte diário, que o pessoal vai de ônibus, não tem idade. Está livre para quem quiser. Está bom para você, Aninha? Está mandando aqui para a gente aqui. Professor, olha, e os alunos de Cambará, tem procurado o colégio? Ou a maioria ainda é formada por gente que vem de fora? A gente ainda tem maioria formada por pessoas de fora, mas a procura tem aumentado significativamente nos últimos anos. Então, do tempo que eu estou lá, a gente tinha, assim, dois, três alunos. Era até difícil em alguns momentos para esses alunos, porque eles se sentiam meio deslocados. Mas, dos últimos anos para cá, a gente tem recebido um público cada vez maior. A gente tem feito ali a propaganda, mostrando o que é o nosso colégio. Inclusive, a gente agradece mais uma vez você permitir que a gente esteja aqui. Gostaria até de falar o Instagram do colégio. Por favor. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do que a gente tem no nosso dia a dia, do que acontece no colégio, conhecer um pouco da estrutura, né? A gente vai ter ali agora o evento. Quem quiser ir, a gente está convidando mesmo para que conheçam, para que vejam como é o Colégio Agrícola, né? Como os alunos estão ali, o que eles aprendem. Justamente porque a gente quer ter cada vez mais alunos de Cambará. A gente sabe que a agricultura, a pecuária em Cambará é uma atividade muito forte e um profissional na área aqui também tende a conseguir um emprego com muito mais facilidade. Eu tenho parentes formados no colégio conseguiram um emprego com mais facilidade do que se não tivesse o curso, né? Então, a gente quer mesmo ver o pessoal de Cambará indo para o colégio, enxergando o nosso colégio, para que a gente possa ajudar também a cidade a ter mais profissionais, né? Maravilha! E a última aqui que eu vou abrir para a nossa audiência. Estão perguntando aqui quais os cursos que o colégio oferece hoje e qual o telefone para contato. Tá. Hoje nós temos, por enquanto, que eu posso dizer para você que está liberado mesmo, seria o técnico em agropecuária, tá? Que é esse, no caso, que acontece para quem está no ensino médio e faz o técnico junto. Temos também o técnico em agropecuária subsequente, que é para aquelas pessoas que já foram formadas no ensino médio e vão fazer o curso técnico apenas. Esse é um pouco mais rápido, um ano e meio, tá? Então, uma formação com a mesma qualidade, mas focada na questão técnica. No caso deste curso, né? A gente tem uma dificuldade um pouco maior porque a maioria das pessoas que vão fazer o subsequente já são maiores de idade e não podem residir no alojamento. Mas, se tiver inscrições suficientes de alunos da cidade, da região, a turma é aberta e o curso acontece, tá? Ah, pode... O técnico em meio ambiente depende da demanda. O alimentos e o agronegócio é a mesma coisa. Então, todos os cursos, eles estão, de certa forma, disponíveis, né? O Estado vai liberando conforme a necessidade, mas a gente precisa de um número mínimo de inscrições para ter a abertura da turma. Qual o número? Mais ou menos? São 35 estudantes que têm que estar com a matrícula para ter a abertura da turma. E a gente tem visto uma certa dificuldade justamente porque os cursos do noturno, eles são mais para a região mesmo, né? Então, Andirá, Jacarezinho e Cambará. E a gente divulga, mas a gente não tem chegado nesse número completo. A gente chega a 30, 28, às vezes, infelizmente, o Estado não libera porque tem uma questão de logística, né? Claro. E aí a gente não consegue a turma. Sim, mas caso a gente tenha esse número de inscritos é uma possibilidade e a gente ficaria muito contente, inclusive, de atender, né? Porque a formação profissional é importante para todos, né? Então... Para finalizar, mais perguntas estão chegando, não tenho muito tempo. O Osvaldo. Alô, Osvaldo. Obrigado aí pela sua pergunta aí. Ele está perguntando o seguinte, quem já fez o curso, já que você falou do subsequente, quem já fez o curso superior, pode também se matricular num curso técnico? Pode fazer. Osvaldo. Sem problema nenhum, Osvaldo. O curso técnico, ele está disponível para quem quiser, independente do nível de formação. Eu, por exemplo, já tive a ideia de fazer o técnico no colégio. Eu não consegui porque eu acabei pegando aulas na turma, não tinha como eu dar aula para mim mesmo, né? Mas eu cheguei a cogitar, mesmo com o nível superior de fazer, e está aberto ao público, né? Quem tem ali o ensino médio, independente do nível de formação, pode se inscrever abrindo a turma, pode fazer o técnico, sim. Nós tivemos alunos de todas as idades, com todos os níveis de formação, tudo depende da vontade mesmo e dessa possibilidade de abrir a turma. Maravilha! Olha só, a Daiane aqui, vamos abrir para mais uma aqui, porque a Daiane fez uma pergunta boa também aqui. Bom dia, Robertinho, bom dia a todos, parabéns aí pelo papo, está muito joia. Eu gostaria de saber, Robertinho, se este curso que ele está falando aí, se só pode fazer no período noturno por conta do trabalho que ela tem que fazer durante o dia, esse subsequente. Para isso, ou é integral? Tá. O subsequente do técnico em agropecuária, ele é integral, tá? Então, é um ano e meio e é no período do dia mesmo, né? Então, as aulas são o dia todo, onde eles vão ter essas aulas teóricas e práticas. Agora, o técnico em meio ambiente, o técnico em alimentos e o agronegócio são noturno, tá? Daí, tendo a abertura da turma, a liberação do estado e a abertura da turma, o aluno estuda ali das seis às dez e pouquinho da noite, né? De segunda a sexta-feira. Muito bem. Olha, professor, eu queria muito agradecer aqui a sua presença aqui e eu gostaria de fazer aqui um pedido já público aqui para a direção do colégio vir aqui no nosso programa para abordarmos esse assunto com mais frequência. Com certeza. Porque nós temos uma audiência muito legal, a turma participando aqui, que é muito joia, né? Mas a questão que a gente precisa ver é que esse tipo de trabalho precisa ser dito com mais frequência para que essas informações cheguem até as pessoas, porque, olha, o curso de técnico agrícola, o país, ele é agrícola. A região norte pioneira do Paraná, essa região rica é agrícola. Está precisando de gente para trabalhar na área, gente qualificada e bem remunerado. Não é isso, professor? Bem remunerado. É, quem tem uma formação técnica tende a se destacar. Inclusive, conversando com algumas empresas parceiras, eles têm comentado que algumas empresas da área têm preferido contratar técnicos e valorizar um pouco mais o salário do que contratar um agrônomo, por exemplo. Pela questão da formação, essa própria dinâmica de trabalho mesmo, porque o técnico, como eles comentaram, ficam no colégio, convivem, aprendem a lidar com as diferenças, coisas que, numa grande fazenda, por exemplo, como nós temos alunos, colaboram bastante para o trabalho. Então, os técnicos têm se destacado em alguns momentos, mais até do que pessoas com nível superior. Muito bem. Alguém mais quer fazer aqui, colocar, falar alguma coisa que eu não perguntei, que vocês consideram aí importante destacar? Falei de agradecimento, você fez algum tipo de agradecimento aqui, Lorena? Nem, não sei, não me lembro se te fiz essa pergunta. Não. Você não te fiz? Não. Alguém, Lorena, você que está chegando agora, alguém especial para você agradecer até aqui? Eu agradeço muito as meninas do meu quarto também, que elas me ajudam bastante no dia a dia. As tias, as minhas pedagogas, os professores, que eles me apoiam bastante, me ajudam, me motivam bastante também. E eu acho que é meus pais também, meus pais, minha família, que eles me motivam e fazem eu ficar no colégio. E hoje eles me apoiam bastante também, sabe? Mesmo ficar longe de casa, às vezes, não é fácil sentir saudade, né? não poder estar no nosso quarto toda hora, não ter a nossa privacidade. Mas eles me apoiam bastante também hoje em dia. Muito bem. Tem mais irmãos? Tem mais irmãos? Como é que é a tua história? Por parte de pais, sim, mas eles não gostam muito do ramo. Do tema? É. O problema é deles. Brincadeira, tá? Manda um beijo para toda a sua família. Muito obrigada. Gente, olha, professor, mais alguma coisa que eu não perguntei que você considera importante? Então, quero agradecer a oportunidade de a gente poder colocar o que vai acontecer no colégio. Só para finalizar, a gente, esse evento do dia 8 ele é aberto ao público nessa vez, né? Vai ter toda essa dinâmica para a gente poder mostrar um pouco do colégio. Já convidamos o prefeito, ele estará conosco. Boa. Núcleo de Regional de Educação tem apoiado e também estará com a gente entre outras empresas, produtores rurais que estão sendo convidados. E, só para você ter uma ideia, ele não é um evento de um dia só, né? Amanhã nós já temos, no caso, o ciclo de palestras, onde nós teremos 12 palestrantes que vão atuar junto às turmas, mostrando as mais variadas temáticas. Atuação da DAPAR, a questão da fruticultura no Norte Pioneiro, confinamento bovino, sucessão no campo e direito do agronegócio, nós vamos ter uma advogada que vai estar passando para os terceiros anos, né? Essa questão. Irrigação, temos sobre topografia, cana-de-açúcar, agropecuária de maneira geral, manejo de equinos. São várias temáticas dentro do setor agropecuário que, no caso de amanhã, é fechada apenas para os estudantes, né? Então, o evento, na verdade, assim, essa semana toda é uma semana diferente. Ontem nós tivemos a apresentação dos projetos do Agrim, onde os alunos desenvolveram junto aos professores seis projetos, dois foram selecionados para a fase estadual, então, essa apresentação foi ontem, hoje a gente vai continuar com elas. Temos aí, no caso, o ciclo de palestras amanhã e fechamos na quinta-feira com o dia de campo, no caso, para mostrar ali um pouco do nosso colégio para o público. Muito bem, senhoras e senhores! Está aqui, bonito o professor, hein? Obrigado. Jovem, jovenzinho, coordenador do curso técnico agrícola e agropecuária daqui do Colégio Agrícola de Camará, que realiza na próxima quinta-feira, dia 8 de agosto, o seu dia de campo. Olha, vá para lá, vá conhecer, tire as suas dúvidas e depois, se você quiser, e aí eu te dou uma dica, Vá, faça o curso, porque é uma porta, é uma porta que se abre para as oportunidades que virão para a sua vida. Está certo? Lembrando que, muito obrigado a nossa grande audiência de hoje, obrigado mais uma vez, lembrando o seguinte, que esse conteúdo está sendo transmitido ao vivo pela rádio circulando o Jovem Play, mas também está sendo gravado simultaneamente e ficará disponível para o nosso público também, disponível para você que não acompanhou agora, não teve a oportunidade, está chegando agora aqui no rádio, ficará disponível para você também no YouTube, que é youtube.com barra circulando play. daqui a 20 minutos esse conteúdo vai estar disponível para você no nosso canal no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, vai estar em todas as plataformas digitais e aproveita se você está no YouTube, inscreva-se no nosso canal, é importante para a gente, acione o sininho caso você queira receber conteúdos semelhantes como esse, e também dá o joinha, comenta, porque o seu comentário é importante, porque dá engajamento, joinha dá engajamento, chega mais pessoas, quem sabe aí vamos atingir uns jovens que estão aí pensando o que fazer da vida, e de repente, olha, passa como o Vitor, o Vitor não sabia o que fazer e hoje, hoje está preparado para ser um grande técnico em agro, técnico agrícola, técnico em agropecuária e já tem o norte para a vida dele, tá bom? Beijo no coração, obrigado, fiquem todos com Deus, a gente volta amanhã, a partir das nove da manhã, com transmissão simultânea pela 104 e aqui na Jovem Play, obrigado, tchau. E aí Tchau. 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 Tchau.